Me veja passando. Raiva nesse jogo do capeteiro. Meu deus. Já falei que não é server farm. Vou prender essa menina aqui. Espero que ninguém venha salvar. Tem alguém aqui que eu sei. Calma aí. Eu não vi ela. Cadê eles? Achei. Aí já parou na cara da Flamana. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Meu deus. Tá muito bubado. Ah. Ah, eles estão no PC do... Do... Ah. 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 Fecha a porra na cara da sua mãe! Ai, deu o broken do nada! Vai dar de briga com a sua mãe! O porra! Fecha a porra na cara da... Tome! 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 Véi, o que que tá acontecendo? Para de treinar a porta! Ai, meu celular tá bugando! Meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tome! 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 Que eu não ia te pegar? Falta um. Peguei. As outras escapou. Pelo menos essas duas ficou. Mano, eu nunca mais jogo esse jogo. 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 Eu nunca mais jogo esse jogo.